Chegou um momento muito esperado por muitos cervejeiros de plantão aqui no Brasil Fala galera, Emerson, viajante do canal Eu Viajando Com Vocês Chegou aquele grande momento esperado por quem curte cerveja, quem curte uma balada, festa alemã Chegou outubro, época de Oktoberfest Então vamos falar nesse vídeo sobre Oktoberfest Vamos comparar Oktoberfest, Munique, São Paulo, Blumenau Se você está pensando em uma dessas três festas, quer dizer A de Munique, eu acho que já ficou um pouco tarde Lamento de dizer que não vai dar mais para chegar aqui Hoje, dia 3, é o último dia do Oktoberfest em Munique Pois é, em Munique acontece um pouco diferente Lá começa 15 dias antes do último domingo de outubro Então já está encerrando, aconteceu em setembro Mas aí depois a gente fala melhor por que é assim em Munique Aqui no Brasil, essa semana está começando os Oktoberfest Tanto em São Paulo como em Blumenau Blumenau que é considerado uma das maiores festas alemãs do mundo Acho que se bobear a segunda, só perde para a de Munique Em Blumenau a festa já começa dia 4 Ou seja, dia 3 acaba lá em Munique e começa dia 4 E aí vai até o dia 22 de outubro E aqui em São Paulo começa na sexta-feira, 6 de outubro Que aliás eu vou cobrir para vocês Então se você não é inscrito e está querendo saber como é que é Vai nos outros dias Já se inscreve aqui no canal Porque eu vou mostrar tudo para vocês sobre o Oktoberfest São Paulo Aliás, se você já quiser se adiantar Tem o do ano passado e o do ano retrasado também Como que foi a cobertura O ano retrasado ele foi um pouco mais diferente porque ele foi no AMB Mas no ano passado ele já foi no ginásio do Ibirapuera Ou seja, vai ser muito, eu acredito que seja muito parecido O que foi o ano passado com esse ano em São Paulo Mas antes de falar aqui do Oktoberfest São Paulo e Blumenau Vamos contar um pouco da história do Oktoberfest Falar um pouco do Oktoberfest de Munique Como eu disse, o Oktoberfest de Munique está acabando dia 3 Que coisa estranha, né? Mas o Oktoberfest, a gente está acabando de começar outubro Pois é, em Munique o Oktoberfest ele começa em setembro Mais ou menos no dia 15, 16 Ele começa 15 dias antes do primeiro domingo de outubro Então, ah, é 15 dias Não, às vezes demora 16 ou 17 dias Por quê? É o primeiro domingo de outubro Porém, se o primeiro domingo ele acontece antes do dia 3 A festa vai até o dia 3 Então, se acabou, por exemplo, esse ano O dia 1 foi domingo Então ele vai até o dia 3 2 e 3 ganha dois dias a mais de festa Mas é, Munique, que coisa estranha, né? Oktoberfest, pois é Inicialmente, quando foi criado em 1810 Pois é, essa festa acontece desde 1810 Na verdade, em 1810 Ela foi um casamento Uma festa de casamento do príncipe Luiz Com a princesa Tereza de Saxe Haudenbergenhausen Eu não sei se eu falei certo aqui Mas, enfim Tudo começou com o casamento do príncipe Luiz E da princesa Tereza E essa festa foi, tipo A grande festa foi realizada em praça pública Toda a cidade foi convidada Durou uma semana E o ponto forte dessa festa O ponto alto foi uma corrida de cavalos E aí foi tanto sucesso Que no ano seguinte Eles resolveram Vamos fazer outra festa de novo Mas lógico Não vai fazer outra festa de casamento, né? Ou vai fazer bodas Ou o príncipe vai casar com uma princesa diferente todo ano Mas não Não aconteceu isso Então Aí a Associação Agrícola da Baviera Resolveu organizar essa festa E torná-la anual Porém, o que era a corrida de cavalo Foi substituído ali Por um desfile de carroças Enfim Ela tinha uma pegada muito mais agrícola Mas Essa festa começou a acontecer todo ano E ela acontecia realmente em outubro Porém Devido a temperatura Condições climáticas Que estavam ficando desfavoráveis Estavam ficando já muito frio Eles resolveram adiantar Para essas datas que eu falei Então começando ali 15 dias antes do último domingo de outubro Então começa no meio de setembro E vai até outubro Por mais que pareça estranho Isso foi uma mudança Para favorecer ali A festa Para não ficar num clima muito extremo Durante a festa E aí desde 1904 Essa festa passou a acontecer Então Nessas datas que eu falei E hoje Atrai 6 milhões de pessoas Lá no Oktoberfest de Munique E confesso Eu curti muito E vou tomar como base Para falar Tipo Características Se eu gosto ou não Vou tomar como base A festa de Munique Que para mim É uma das melhores festas do mundo E fora que ela é o original Perde para o Carnaval de Salvador Aqui no Brasil Mas se bobear É a segunda festa Que eu curti mais Na vida E aí fica a dica Se você nunca foi para Munique Para ir para lá Mas aí eu vou usar Então essa festa de Munique Da época que eu fui Para comparar Com as duas festas De São Paulo E a de Blumenau Então falando agora Da festa de Blumenau Que vai começar dia 4 Daqui a dois dias Na quinta-feira Como que é a festa de Blumenau Eu achei Assim Temos de estrutura Dos estandes Quer dizer A primeira grande diferença De Munique É um parque de diversão É um espaço gigantesco Que eles chamaram De Terezienweise Eu não sei também Se a pronúncia está correta Mas é por aí Terezienweise Que é o local Onde foi o casamento E onde acontece O Oktoberfest Até hoje Lá em Munique E esse lugar Tem esse nome Justamente A homenagem A princesa Tereza Terezienweise Que é Deve ser A parte de Tereza E a parte Da onde ela veio Que é Heideburgenhausen Então deve ter juntado ali E virou esse nome aí Esse lugar Mas ali É tipo um parque De diversão Você tem Montanha-Russa Tem várias coisas ali Várias barraquinhas Fora que você consegue Comprar coisa de comida Fica andando pelo parque Ali E tem as tendas São tendas De cada cervejaria Tem várias cervejarias ali Tem a da Hoff Brown House Tem a da Paul Lerner Tem enfim E a maioria das tendas É aquela coisa Meio que vitalícia Sua família Comprou ali Um lugar Ali no banco E aí você vai lá Senta lá Tipo todo ano Sua família vai lá Você senta lá Mas logicamente Essas tendas Também tem um espaço ali Que não é reservado Para quem tem o título Quem tem ali A cadeira cativa A mesa familiar Que é liberado ali Para as pessoas em geral Para os turistas Inclusive até porque Um turista não vai ter Uma mesa cativa ali Dentro de uma tenda Você não pode escolher O lugar que você vai sentar Na hora que você chega Alguém vai lá E te indica o lugar Você vai sentar Sentar naquelas mesonas gigantes E você fica sentado ali Do lado de Kent Enfim Aleatoriamente E assim foi Na maioria das cervejarias Lá em Munique Só teve uma Que era diferente A Half Brown Tenda da Half Brown Da HB HB Enfim Como você quiser chamar A tenda da HB Você pode ficar em pé Aí o pessoal Fica tudo em pé Ali e tal Tem um espaço Bem maior Para turista E lógico Também tem o espaço ali Para o pessoal de Munique Também Famílias Que é um espaço reservado Que segue esses mesmos modos Que eu contei agora há pouco Mas Ele tem umas mesinhas altas Ou outras mesas Gerais ali Que é onde a maioria Dos turistas Acabam indo Então É onde eu fui mais ali Eu fui nas outras tendas Para conhecer também Mas Quando eu fui para O Oktoberfest de Munique Foi o lugar que eu mais fui Foi a HB Half Brown Ali tem Você encontra gente Do mundo inteiro Eu praticamente só usava a mesa Para pegar a cerveja Porque Porque as meninas Que trazem a cerveja Elas não podem A gente dar a cerveja Na tua mão Você tem que Ela tem que encostar A caneca Na mesa Você dá o dinheiro Para ela E você pega a caneca Fora que também Ela está com 10, 20 copos Ali de um litro Eu mal conseguia Ficar segurando Uma de um litro Imagina Ela segurando 10, 20 Ali Dia inteiro Vai e volta Vai e volta Vai e volta Olha eu tiro o chapéu Para essas meninas Que trabalham Servindo ali A cerveja Para a galera Falar que a galera Já fica toda bêbada Tomando um litro De Half Brown Porque a cerveja Inclusive A cerveja Oktoberfest Ela é uma cerveja Você pode ver A maioria das cervejarias Principalmente as de Munique Mas a que inclusive Vai vir para a de São Paulo Vai ser uma Paulânia A Paulânia Se eu não me engano Ela tem também Uma tenda Lá na Oktoberfest E tem a cerveja Oktoberfest Dela também Que geralmente É uma cerveja Mais alcoólica Mais leve E menos amarga Ou seja Para facilitar Você beber mais Então Imagina como que fica O pessoal ali E o preço da cerveja Em Oktoberfest De Munique Ele varia Entre 14, 50 E 15, 50 Euros Se você fizer Uma conversão Meio rápida Por 5 E pouquinho Se você fizer Por 5 Jogando baixo Ou seja Que 5 por 15 Dá 75 Vai dar uns 80 85 reais Um copo de 1 litro Lá em Munique Aí tem aquele negócio Ah aqui não converte Não se diverte Enfim Mas aí vai de você Porque 85 reais É grana É grana Já aqui no Brasil Os preços são um pouquinho Mais acessíveis Se você for no Oktoberfest De Blumenau Por exemplo Tem a divisão Entre cerveja normal Cerveja especial E super especial A normal custa Cerca de 15 reais A especial 17 E a super especial 21 Num copo de 400 ml Se a gente fizer ali A conversão Digo de ml Que lá é 1 litro O copo super especial Não vai ser nem A normal Oktoberfest Que estaria 15 reais Ou 17 reais Na verdade Vamos pegar 21 reais E fazer 400 800 1 litro São 2 vezes e meia 21 42 53 reais Então a cerveja Custa cerca de 80 reais Aqui custaria 53 reais Se a gente fala Uma super especial Que na verdade É uma qualidade maior Se a gente pegar A especial Que custa 17 17,34 Cerca de 40 reais Mais ou menos Custa Ou seja Metade do preço Do preço de Munique Então vamos voltar Aqui e falar Do Oktoberfest De Blumenau O Oktoberfest De Blumenau Acontece na Vila Germânica Também Que é um espaço Já todo alemão Que tem Mesmo quando você vai Em épocas de não Oktoberfest Já é um espaço Que fica ali e tal Então acontece Na Vila Germânica E aí eles fecham Logicamente toda Vila Germânica Você só entra Quando tem o ingresso O ingresso Tem custado É Varia o ingresso Em Blumenau Tem dias que Inclusive é de graça Tipo se for no primeiro dia Dia 4 Ou nas segundas E terças-feiras Tirando Véspera de Feriados E feriados É de graça O Oktoberfest De Blumenau Para entrar no Oktoberfest De domingo Quarta e quinta A inteira é 22 A meia 11 Exceto os feriados Véspera de Feriados Porque Sexta-feira Feriado e Véspera de Feriado Custa 50 reais A entrada E meia 25 E no sábado 60 reais E a meia 30 Então mas por que Eu falei que é só A entrada do Oktoberfest Porque você Entrando no Oktoberfest Você vai ter acesso A Vila Germânica A todos os restaurantes As vendas de cervejas Diversas cervejas E você tem direito Se não me engano Eram 3 ou 4 Ou 5 pavilhões Todos tinham um palco Rolava show Mas a maioria dos shows São shows típicos Shows alemães Dança Tipo Daquelas dancinhas Que inclusive Você pode pegar No meu canal aqui Tem um vídeo especial Só das danças ali Se você vai para o Oktoberfest Vai nesse vídeo aí Para você aprender Todas as músicas e as danças Porque elas se repetem E você tem que Entrar no clima Tem que aprender A coreografia Tem que dançar Enfim Então já pega aí No meu canal Como foi do ano passado Eu acho que são todos os anos As mesmas músicas aí Mas O que eu estava falando Aí são as bandas Que tocam músicas Essas músicas do Oktoberfest Tradicionais do Oktoberfest De Blumenau Não são as mesmas músicas Do Oktoberfest De Munique No Munique Só fica tocando as músicas Tradicionais Mas em alemão E aqui em Blumenau Toca as músicas em português Então acredito Que são as outras músicas Não são nem as mesmas músicas Você vai falar Mas eu ouvi falar Que tem shows Da Turma do Pagode Do Victor Clay Dentro do DJ Jeito de Moleque Pois é Esses shows Acontecem dentro Do Camarote Spaten Esse camarote Custa de 700 Hoje está entre 700 E 800 reais Para entrar nesse camarote Eu acho que Nem sei se é o Open Bar lá dentro Mas Custa esse preço Para entrar no camarote Mesmo que for Open Bar E Open Food Você provavelmente Não pode sair Com a comida E com a bebida Do camarote Mas vamos falar Do quanto é parecido Com o Munique As tendas A estrutura De cada tenda Que eu acho Se não me engano Eram três grandes ali Dentro do Parque Germânico Elas pareciam muito As tendas Do October Fest De Munique Assim como Quando era em São Paulo No Iambi A tenda também Parecia muito O estilo Enfim Que era Uma tenda Encomprido E as mesas ali E o palco no final Então era muito parecido Porém O de São Paulo Como eu disse Quando era no Iambi Parecia também E agora que mudou Para o Ibirapuera Eles fizeram Essa tenda Dentro do ginásio Então fica aquele redondinho Eu achei que ficou Totalmente descaracterizado Com o October Fest De Munique Confesso que Quando eu olhei ali Deu uma Deu uma broxada Eu achava O outro ambiente No Iambi Muito mais legal Do que esse ambiente No Ibirapuera Mas vamos ver Foi o primeiro ano O ano passado No Ibirapuera Eles dizem aí Que vão aumentar Alguns seus passos Não sei o que Vamos ver O quanto que eles mudam O ano passado Eu consegui Um espaço ali Acho que reservado Para a imprensa Que era Open Bar E esse ano Eles abriram Para o público Então tem uma opção De ingresso Open Bar Não estou me recordando Do preço aqui Mas se tem uma opção Mas eu Por exemplo Não comprei essa opção Dessa vez Porque eu achei Que não valia a pena Eu estou entrando Eu vou no primeiro dia Que vai ter Banda Eva Mas em São Paulo Também vai ter Péricles É o Chan Ira Fala Mansa Planta e Raiz Vão ter vários shows E os preços aqui São Você pensa assim No show É muito mais acessível Por exemplo Primeiro dia A banda Eva Está 65 reais Mais as taxas As taxas são 13 reais E o dia mais caro Pelo que eu vi Até agora É o Péricles Está 130 reais A banda Eva No dia 6 Primeiro dia E o Péricles É o segundo dia Primeiro sábado Está 130 reais Mais 26 de taxa Sai 156 reais O Open Bar Se eu não me engano Estava 400, 500 reais Coisa desse tipo Eu acho que eu prefiro Comprar cervejas lá E vai acabar Saindo mais barato Como eu disse Essa festa Em São Paulo Vai acontecer No ginásio de Ibirapuera Começa dia 6 Sexta-feira E vai até o dia 22 Também Tendo vários shows Se quiser ver Como que é Mais ou menos Essa festa Vai no meu canal Procura o vídeo Ali eu vou deixar A descrição também Que tem vídeo Do ano passado E do ano retrasado também E de Blumenau Tem os vídeos Do ano passado Tem os vídeos Da dancinha Das músicas lá De Blumenau E aqui em São Paulo Você compra o ingresso E não tem essa diferenciação Tem que comprar um camarote Separado pra você entrar Isso é muito parecido Com o Carnaval de Salvador Que você entra num camarote Tem um show dentro do camarote Aqui em São Paulo não Se você comprar lá O Open Bar Você tá olhando O palco principal também Ali no ginásio Ele fica num espaço Mais alto do ginásio Então todo mundo Que pagou o ingresso Ele tem acesso A tudo Igual Então comprei lá Paguei 65 Paguei 130 Vou ter acesso ao show Lá do Pelix Da banda Eva Da Falamança Do Ira Então o ingresso Vale pra tudo Não é que nem Lá em Blumenau Que você compra o ingresso Depois tem que comprar Um camarote Pra pegar Essa banda Que é mais conhecida A banda mais conhecida E a banda alemã Também tem aqui Do mesmo jeito Que tem lá Pelo que eu vi Aqui a banda do Barril Também é uma banda Muito legal Eu achava que ela Era uma banda Que tocava em Blumenau Mas eu acho que ela Não toca em Blumenau Eu toco só em alguns dias Lá em Blumenau Mas aqui em São Paulo Um dos dias É a banda do Barril E tem mais outras duas bandas Que elas vão revezar De acordo com o mês Ali do dia do mês Então sempre é bom Se você tem uma preferência Por uma das bandas Veio lá o dia Também que vai ter Eu como eu disse Eu vou acabar indo No primeiro dia Até pra mostrar pra vocês O pessoal aí Que vai nos outros dias Já conseguir Ter uma visão De como que vai ser E o primeiro dia Também em Banda Eva Apesar de vocês verem Que eu tenho um canal De show Que eu vou muito mais Show de rock De metal Mas eu sou um cara eclético Eu gosto também De outras coisas Como eu disse Fui várias vezes No Carnaval de Salvador E Banda Eva É uma coisa que eu não vejo Faz muito tempo Então vai ser legal também Pra reviver isso aí Aliás Se vocês também curtem Banda Eva Eu vou dar uma filmada No show E vou publicar pra vocês também O show da Banda Eva Lá no Eu no Show com você Mas aqui no Eu Vejo com você Eu vou colocar tudo sobre O evento em si Do Oktoberfest São Paulo Esse ano eu não vou em Blumenau Mas Fica ligado aqui no canal Porque eu tô colocando Fiz inclusive Um vídeo falando Do que mais você pode fazer Se você for pra Blumenau De não ficar só em Blumenau Ali Festa todo dia Tudo dia Tudo dia Turista também em Blumenau Durante o dia Falo de algumas cidades Que tão perto ali Assiste meu vídeo anterior A esse aqui Que ele fala Indicações E fala de Itapema Que são vídeos Que eu publiquei aqui Tem um próximo vídeo Que eu vou falar também De Morretes Falar de Curitiba Que são lugares Que você pode encaixar ali Com a sua viagem Do Oktoberfest Blumenau Então fica ligado aqui no canal Assiste o meu último vídeo Pra pegar essas dicas aí também E fazer uma viagem mais legal aí Porque muita gente Eu sei que muita gente Não vai lá só no fim de semana Lógico Tem gente que vai só no fim de semana Mas tem gente que pega Um período de férias E tem mais tempo ali Aproveita a viagem Que você já fez pra lá Aproveita esse tempo Que você conseguiu E vai turistando ali Pela região Tem bastante coisa legal Na região sul Pra fazer Beleza galera Espero que vocês tenham curtido E se você não me conhece Se inscreve no canal Aí dá uma zapeada Aí no conteúdo Vê o que é legal Se você vai pro Oktoberfest Blumenau Tem muito conteúdo aí Que você pode aproveitar Tanto do Oktoberfest Como as coisas que estão perto Se você vai pro de São Paulo Também tem muita coisa Pra aproveitar E você pode pegar Os vídeos dos anos anteriores E se você não é de São Paulo E se você vem pra São Paulo Tem muito vídeo também Dando dicas de turismo Aqui em São Paulo Tá Então tem bastante vídeo legal Também de São Paulo Vou colocar na descrição Do vídeo também Pra vocês pegarem aí Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês curtam O meu canal E se vocês gostaram mesmo Compartilhe também Com seus amigos Beleza Então Até a próxima aí galera Falou Ah E tá com preguiça De ir na descrição do vídeo Tem uns cards aqui Já pra você clicar Pros próximos vídeos aí